Giratina, dos tipos fantasma e dragão, é um pokémon grande, cinza e draconico com três meio anéis de ouro em cada lado de seu longo pescoço. Sua cabeça tem um objeto em forma de coroa de ouro ao seu redor com dois grandes chifres apontando para os lados. Uma grossa faixa preta corre verticalmente ao longo de sua frente com cinco listras horizontais vermelhas. Em sua forma alterada, tem duas grandes asas negras fantasmagóricas com três pontas vermelhas em cada uma que podem se assemelhar a garras. Essas asas podem mudar de forma como se fossem feitas de um líquido ou gás. Suas seis pernas são grossas e possuem garras douradas. Dois semicírculos dourados semelhantes aos de seu pescoço estão em cada lado de cada perna, lembrando algemas. Tem uma cauda. Giratina permanece em forma alterada quando está fora de sua dimensão natal, o mundo da distorção. Giratina só pode estar em sua forma origem quando estiver em sua dimensão, ou quando estiver segurando algum item para isso. Também poderá manter sua forma origem no mundo real sem itens, caso obtenha uma quantidade suficiente de energia, o suficiente para ser potencialmente igual a Arceus, seu criador. Giratina tem o poder de se transformar em uma sombra e fundir o mundo da distorção com o mundo Pokémon. No entanto, isso tem o efeito colateral perigoso, podendo distorcê-lo a ponto de ser destruído. Possui o poder de abrir um buraco na realidade, criando uma distorção do espaço-tempo, deixando Dialga e Palkia furiosos. Seu poder rivaliza com os de Dialga e Palkia. É capaz de abrir portais através de qualquer objeto que reflita. Seu papel no mundo é manter tanto o mundo Pokémon quanto o da distorção em equilíbrio. Um Pokémon altamente agressivo e territorial foi banido por Arceus por seu comportamento violento. Em certo ponto, guardou rancor contra Arceus e esteve disposto a se opor ao mesmo, embora anos depois tenha se tornado um protetor do mundo Pokémon. Sua história foi encoberta devido ao medo dos povos antigos. Giratina também possui muitos títulos diferentes, como o Pokémon banido, a sombra de Arceus, o Pokémon das sombras e aquele do outro lado do nosso mundo. Giratina vive na dimensão do mundo da distorção, onde as lendas dizem ser um mundo invertido ao mundo Pokémon. Entretanto, há relatos de aparições em cemitérios e em lugares assombrados.